Agora quem analisa os números para a gente é o Felipe Moura. Brasil, Felipe, o que você achou? Pois é, Cláudio Castro subiu cinco pontos, enquanto o seu rival Marcelo Freixo subiu apenas dois. São sete pontos aí de diferença, uma vantagem significativa para o Cláudio Castro, embora na projeção de segundo turno esteja 38 a 35. Então há um empate técnico na projeção em razão da rejeição ao Cláudio Castro. E aí o Marcelo Freixo pode conseguir conquistar esse eleitorado que está faltando no primeiro turno. O Cláudio Castro é beneficiado no seu governo com a venda da SEDAI, que rendeu 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Aí foram 7,6 bilhões para prefeituras e o Estado ficou com 14,4 bilhões. Aí conseguiu investir em saneamento, infraestrutura, própria polícia militar, apesar de várias operações cheias de controvérsias e polêmicas, abusos, etc., mas bem vistas também por segmentos do eleitorado. Então ele usa a máquina pública a seu favor e, claro, essa associação com o bolsonarismo também, embora em alguns segmentos do eleitorado ele evite, ele veja exatamente como explorar a propaganda de acordo com o eleitorado que ele quer atingir. O Marcelo Freixo tomou um banho de loja, saiu de um partido mais radical, o PSOL foi para o PSB, que é uma esquerda mais moderada, ele chamou o César Maia para ser vice, tem uma rivalidade histórica, mas fez um movimento muito similar ao que o Lula fez, chamando o Geraldo Alckmin para ser vice, tentando formar uma frente ampla, não conseguiu mudar a cabeça do eleitorado do Rio de Janeiro em relação às drogas, por exemplo, então mudou de posição às vésperas da eleição, passando a se dizer contra a legalização das drogas, isso pode ser visto como eleitoreiro, pode ser visto como alguém que realmente foi conversar com famílias destruídas pelo vício e acabou mudando de posição, fica a critério do eleitor, evidentemente, mas há uma rejeição aí no segmento evangélico e na população de baixa renda beneficiada com esses recursos distribuídos pelo governo. Obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe. Obrigada.